É nóis viado, é do Coringa, é do Coringa, é do Coringa, é do Coringa, é do Coringa. Nossa vai perder nóis, cara. Ó, o Luiz, lá passaria com ele, tá vendo, gago? Mataram, mataram, mataram. Cara, mataram. Sai da esquerda lá, ó. Foi pra nem dar salinha com o Tenor. Não, não vai não, não vai não, cara, tá seguindo lá no canto lá, ó. O Tenor morreu no canto ou tá vivo? Lá na esquerda lá, na última salinha, ela foi esquerda lá. Mata essa mina, fura-se, mata essa... Não, mata não, mata não, mata não. Agacha, agacha, agacha. Faz o seguinte, ó, tu vai matar os caras do Coringa, eu vou matar o PM, tá? Tem um vivo ainda, viu, Red? Vai. Tô ouvindo a alegria de passar no rádio, passar no... Agora vamos matar o... Não, tem um PM vivo com o Tenor lá, ó. Tá, vamos ter que ir render ele. Tá, mataram, mataram, mataram lá, ó. Esse povo do Coringa fudeu nóis viado. Vai dar tiro de nós, Gago, vai dar tiro de nós, Gago. Onde? Se matou, na porta lá, ó, ó, ó. Lua, tá fudido aqui, viado. Lua, na direita, Lua, na direita tua, Lua. Matei, Gago, matei, matei, matei. É o Gui aqui. Tá. Tu matou o dado de direita ali, Gui? Matei, matei, matei. Tô matando, tô matando, relaxa, matei, matei. Tá lá na salinha ainda com temor ainda, Gui. Não, 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 acho que ele tá morto, ele deitou. Acho que ele deitou, né? É, ele tava vivo. Ele tá se fechando de morto, eu acho. Ele tá se fechando de morto, eu acho. Ele tá se fechando de morto, eu acho. Ele tá se arrastando com temor, tá se arrastando com temor ele. Bora lá, Luan. Vai eu e o Luan lá. Vai eu e o Luan lá. Vai eu e o Luan lá. Basta o Inejast, Luan. É uma viatura agora voada. Acho que é QR para ir aí, do HP. Não deixa mais ninguém entrar aqui dentro não, troca. Calma, Luan. Tem muita gente que... Aqui bateu. Fui, fui. Bora lá. Quem é essa XLS branca? Quem é? Quem é? Esse do Coringa. Matei? É pra matar. Não mata o PM do temor não. O PM do temor tu não mata, Luan. O do Coringa mata. Tem um no pixel, Luan. Lá fora. É pra... É pra matar os caras do Coringa? É pra matar o pessoal do Coringa? Matei três Coringa aqui. É matar os caras do Coringa? É? Pago, é pra matar os Coringa? Os Coringa é aliado, troca. Os Coringa é aliado. Rapaziada, chegou uns policiais aí na VTR de ambulância. Você viu ali, mas... Eu achei sim. Ué mano, quero saber se vai matar os Coringa. Tem gente aqui fora, mano. Deles eu mato. Matei o pixel com o Luan. Não vem vocês, Luan. Escuta. É pra matar os caras do Coringa ou não? Vocês de fora não vem. Vocês de fora não vem, viado. Só nós que está aqui dentro. Ele falou. Mas tá bom. Mas é que tem cara do Coringa dando tiro aí pra dentro. Não, porque nós está matando eles. Ele não sabe que é nós, cara. Não, porque está matando... Ah, suave. Entendi. Chegou uma viatura da PRF. Acho que isso é. É você daqui fora? É, sou eu. Não, não, não. Sai daqui, mano. O Guelho falou pra não deixar ninguém entrar aqui na ta... Porra. Ô, o PM não tem o APH não. Pede pro Madruga fazer o APH aí, mano. Não tem não, pô. Faz o APH aí, mano. Fala baixo, Gui. Fala baixo, Gui. Ô, Gui, dá pra ver que é você de grota aí, viado. Eu tô falando baixo, viado. Mas o cara vai te ver de grota, cara. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Mas o cara tá bugando o pixel aqui, ó. Vai pro policial sair daí de trás. O cara vai matar ele, viado. Com o arranque a roupa? Com o arranque a roupa? Com o arranque a roupa? Com o que, velhado? Mas o já trouxe a ela. Só que o Nortar tá tentando matar os caras também. Entendeu? Calma aí, mano. Ô, Gui, ajuda aqui. Ó aqui que o cara vai rullar em mim, tá, Gui? Tem bagulho, de... Tá coidando? A cara do Coringa vai te rullar? Eu consigo matar. Não é pra matar, mano. Mano, eu tenho contato dos caras do Coringa, quer que eu chegue, mano? Mano, não é pra fazer nada, mano. Escuta o que eu tô falando. Você de fora não faz nada, viado. Mano, é só pra avisar pros caras do Coringa que é nóis, mano. Caralho, mano. Você não é possível, véi. Não é possível, mano. Ele não sabe que é nóis, mano. Nós já matamos ele já, viado. Agora é sustentar, filho. Eu tentei passar visão pra eles aqui, mas parece que o pessoal tá desmaiado, mano. Mano, rapaziada, não é pra vocês falar que é nóis trocando tiro contra o Coringa. Vocês não entenderam ainda isso? Não entenderam ainda? Não, não, não. Tem um cara bugando pixel. Tem muito cara que fora, muito, muito. Eu matei muito cara que fora já. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eles vão puxar, ó. Esse carro é blindado, viado. Vai, joga tu aí, velho. Joga tu aí, senão tu vai me coisar tudo. Dro o bolo, ó. Do, 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 do carro. Tá ligado. Sim, o Chaves. Como que eu fico sem nada pra eles não saberem que sou eu? Tá me dizer, irmão? Não sei. Eu vou ficar fechado então, pra nem me soltar pra lá. Passou. Foca no carro. Vai entrar, vai entrar aí. Foca, foca no carro. Eu matei, matei do carro. Eu matei do carro, eu matei do carro, Gago. Eu tô boa. Mas aí, Luan, vai entrar mais. O Gago morreu, o Gago morreu, o Gago morreu. Em cima. O do carro eu matei. Rapaziada, apesar de QRR aí... Eu tô muito fugido, eu tô muito fugido aqui. Os caras tá falando pra não atirar. Os caras tá falando pra não atirar. Se liga, Luan. Os caras tá falando pra não atirar, que não é polícia. Tá vindo até aqui. Matei dois. Matei dois, matei dois. Matei três. Eu vou matar os de fora aqui. Os caras me mataram o Gago. Tá bom, já. Ouvimos. Vou pegar o Pix? Não, pode ficar. Eu no Pix. Eu tô na X6. Matei, matei o cara de palhaço. Tá saindo na XLS. Tá morto, tá morto. Carioca, eu que tô aqui em cima, viu? Na varandinha. É nóis aqui, é nóis aqui. É nóis, é nóis. Tá dando TK, viado. Você tá dando TK, viado. Tá de pão preto, pô. Os caras também estavam, caralho. Pega o carro e mete o pé ali. Tá aqui, vai, vai, vai. Vou entrar de X6. Pega o carro, pega o carro. Cadê? Cadê? Vou pular aqui. Tô todo de cinza, viu? Vou sair aqui de cima. O ex-policial tá vivo? Tá. Ô, você consegue ajudar ele? Eu não consigo, o cara passou uma... Volta com a X6 aqui ou não? Volta com a X6 aqui ou não? Eu vou levantar o carro. Volta aqui. Quando você voltar, você volta, mano. Tô nervoso não, só achei que fosse pra fazer isso. Ninguém fala porra nenhuma. Porra, se for pra ir embora, você tinha falado contigo pra você ralar, porra. Eu sou eu, Gino. Eu sou eu, sou eu. Já pega esse carro tudo pra nós aí, mano. Pega esse... Vamos pegar. Calma, escuta, escuta, escuta. Entra no carro ali. Entra no carro ali dentro do carro. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Entra no carro ali dentro ali. Escuta. Eu tenho que me colocar, porque eu tô... Porque eu tô com camisa de força, tem que me colocar. Coloca ele aí. Ó, segue a X6, tá com o gago, o temor e o... Não, não, cara. Tá, tá, fechou. Quer vir comigo, não? Só deixa esse carro aqui, ó. Aham. Tem a XLS aqui na frente, Lu, ó. Também, se quiser pegar, mano. Tenta aí. Tem corpo no curinho, mano. Vai ter que descer. E com os caras dentro, não, do carro? Eu acho que não cabe, mano. Não cabe, não cabe. Tem que tirar aí o cara de trás. Não, relaxa. Tu vai aqui no outro carro. Boa. Leva o doente pro hospital aí, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tem os caras de vocês aqui, ó, galera do delega. Salva ali, ó. Ficou o menor ali dentro de você. Bora. Vai no toque, vai no toque, vai no toque, vai no toque, vai no toque. Leva pro hospital aí, mano. Bora. Esses carros aqui vai levar pro hospital? Como é que é, mano? Cara, mandado do Gago. O Gago mandou matar. Eu botei, pô. Assim como os caras custam o nosso RP, não estragou dele sem querer. Tem o que fazer, viado. Nossa mãe terá sequestrar o Temor. Os caras mataram o Temor no nosso RP também, mano. Tem o que fazer. Vai trocar de carro, quer jogar ele aqui na X6 então? Tem o que fazer.